O Divinópolis recebe hoje o Rei do Cavaquinho. Valdir Silva estará no Espaço Tia Elza fazendo um grande show. Seja bem-vindo mais uma vez a Divinópolis. E o que você promete para esse show, Valdir? Marcela, é uma alegria sempre renovada cada vez que eu venho a Divinópolis. Principalmente quando eu venho trazer para nós, para esse público maravilhoso, a nossa música, o nosso entretenimento. Vai ser uma noite agradável com o nosso conjunto. Nós temos cantores, nós temos tecladistas. O conjunto completo estará hoje no Centro Cultural Tia Elza. Já é a terceira vez que eu me apresento naquele local, que é gostoso. E que eu gostaria de convidar a todos os Divinópolitanos que estiverem a fim de dançar, cantar com a gente, brincar, para comparecer hoje às 21h30 no Centro Cultural Tia Elza, que nós faremos tudo para agradá-los, para proporcionar a todos vocês uma noite boa, alegre, com muita música. Então vamos ouvir um pouquinho de Valdir Silva, para você que já está com as expectativas para o show de hoje à noite. Fique à vontade. Fique à vontade. Estão todos convidados a partir de 9h30 da noite no Espaço Tia Elza. Marcela Knup para a TV Candidez.